Com o shampoo eu acho que eu lavo uma vez por semana Me ajuda a botar isso aqui Não tá nem entrando no cabelo Assim, batendo a bunda pra você Ficar de boa Eu estou aqui para saber algumas coisas a seu respeito E falei perguntas que talvez ninguém tenha coragem de fazer Mas eu falei, Joelma Vamos lá, vamos lá Eu quero saber, esse cabelo todo seu, é todo seu? Não, hoje eu coloquei Mentira! Hoje eu coloquei um tic tac aqui Tá certo, gente Não parece Parece que é meu, né? Nossa, eu paguei, comprei É isso, ele botou, é todo seu É meu Quantos tubos de shampoo por semana você gasta para lavar o cabelo? Vixe, lavo muito pouco o cabelo com shampoo Lava com o que? Ah, já gasta com o clilopon, não sou clilopon? Não, eu na verdade Com o shampoo eu acho que eu lavo uma vez por semana Aí com a máscara de hidratação eu lavo de dois em dois dias Entendi, mas vai muito? Não, porque assim, se eu lavo muito o cabelo, ele fica muito limpo e ele fica leve, não dá para dar os cabelados, entendeu? Entendi, entendi, tem todo um segredo É, tem todo um segredo Só é uma não, lava o cabelo Não, lavo Passa creme, entendi Eu lavo com creme Tá bom Você já deu uma destroncada no pescoço jogando aquele cabelo? Graças a Deus não Mas nunca nem deu uma fisgada? Não, fiz nada Nunca cabeça folha, opa, não voltou aqui Jura por Deus, né? Graças a Deus Graças a Deus É porque tem técnica? Tem Qual é? Tem Porque geralmente as pessoas, elas tentam trabalhar muito, né? O tronco aqui vai junto E o tronco não é, não vai o tronco, é só a cabeça Tipo, entendeu? Pera aí, Jama, que eu vou entender isso aqui, ó E eu vou me dizer aqui uma manhã de mentira, que eu não vou sair dessa live hoje Sem fazer esse negócio aqui Me ajuda a botar isso aqui Não tá nem entrando no cabelo E agora sim, eu vou tomar um tacacá! Pois é, se você levar muito o seu tronco aqui, ó Pois é, eu adorei Pera aí, que eu tô falando um pois é Você gasta mais energia Porque você tá levando todo o seu corpo Agora, se você levar a sua cabeça, olha aí Entendeu? Eu entendi, mas eu quero ver fazer isso Quantos anos você faz isso? Já é uma, nasceu! Ela já deu uma batidinha assim Quando o médico bateu na bunda, eu fiz assim Certeza, ó Como que você fez? Faz de novo Assim, bateu na bunda, eu fiz assim Como é que é? Faz a cabecinha de novo que você fez? Ó, tá vendo como tu faz isso? Eu consegui Olha o outro lombro, né? Alguém me amarra aqui, por favor? Vamos lá Porque se tu fizer só a cabeça, ó Você gasta menos energia E o efeito é muito mais bonito Entendi Mas aí você fez uma coisa Aí que você faz, seu cabelo vem Isso aqui, ó Tô parecendo a Samara É porque tem um truque também Ah, Brasil! Pode entregar? Eu juro que eu não vou gravar com a líquida Eu não vou fazer o que eu vou corrente musical É tipo assim, estátua, ó Tá vendo? Para e o cabelo vai Entendeu? Não é? É Vai lá pra trás É porque tá muito pertinho Então quanto mais, olha aqui, ó Tá aqui atrás, eu vou olhar aqui na frente Tá Para e o cabelo vai Entendi Vamos juntar aí Vai Ajuda aí, Brasil Um, dois e Foi Vamos tirar, vamos tirar Vai Um, dois e Agora eu vou o quê? Eu vou tomar um pacacá Dançar, curtir Ficar de boa Também me faz um papo É um truquinho Onde você podia, Jô Abriu um curso de colo De que eu não bater esse cabelo Porque não é fácil isso não, gente É toda uma academia de ginástica Que a gente tem que fazer Não é? Você tem que fazer Aquecimento pra fazer isso Esse negócio? Não é fácil não É uma Eu não queria dizer Uma situação de... Gente, graças a... Olha, Deus é tão bom comigo Porque eu não faço fono Eu não faço aula de dança Eu não aqueço E graças a Deus 25 anos de carreira A minha voz está maravilhosa Ó Me deu uma raivinha, viu, Joelma? Porque se você soubesse O que eu tenho que fazer Pra conseguir cantar? É Mentira, eu não canto, Joelma Tem alguma música Que você gravou Que você não aguenta mais cantar Que você não suporta mais Que você não quer mais? Às vezes eu enjoo E tiro do repertório Eu mudo Né? Mas, assim Só que é só por um segundo Porque quando entra a música Eu vou cantar de novo Ah, eu entendi Eu entendi Bom Se o salto já quebrou No meio de alguma coreografia Você tem que continuar dançando? Porque não é pequeno Ele virou E se continuou Eu fui fazer o galo da madrugada No Recife No Recife A bota Acho que foram três botas Que quebraram Não foi três? As três Tipo, quebrou Deram outra Quebrou Deram outra Quebrou Mas porque você estava muito animada Aí, eu fiz o percurso Todo descalço E pra não queimar o pé O Haroldo jogava Cerveja Água Com gelo Água gelada Água gelada Sim, o seu pé ficou uma nojeira Não ficou? Cheio de bolhas Grudava, sujeira Eita, Joelma Mas o importante Era terminar o percurso Não importa Ou seja Perdeu ali um pé Uma coisa Você achou um dedo? Era de Joelma Bom Você canta Eu vou tomar um bacacá Dançar, curtir Ficar de boa Tu gosta mesmo do bacacá? Eu gosto Eu gosto ele com Bem pouquinha goma Mais tucupi Muita pimenta Jambu E camarão Gosta mesmo Certo, Joelma Vamos lá Chega de órgão Você canta Você monta suas coreografias Você cria os figurinos Você dirige seu show É tudo pra economizar, Joelma? Não pagar uma pessoa Pra fazer o negócio? É tudo pra economizar Você vai fazer tudo aqui? Não, não É porque É assim É muito É muito eu O meu trabalho E as pessoas não vão Conseguir colocar isso É todo um estilo De dançar É toda uma maneira De se vestir É todo Não dá E de quebra Você economiza também o dinheiro? Também economizo Bastante Você é tão dura, Joelma? Não Não? E dá aqui uns 100 reais Vai, vamos ver se não é mesmo Não, não Pera aí também, né? Ah, tá bom Eu tentei, né gente? Eu tentei Vai 100 reais Vai que ela tem uma coisa Aqui no bolso Uma latinha Ela tava aqui pra garoto Vamos lá É... Na frase Tem coisas na vida Que a gente não perde A gente se livra Serve mais pra homem Pra boleto Pra tudo, né gente? Na verdade Pra tudo na vida Pra tudo mesmo Pra tudo, pra tudo Então quando Deus tira alguém Da sua vida A alguma coisa Agradece Ok, agradecerei Obrigado, senhor Bom, você passou por algum perrengue Por causa de figurino Vixi Várias vezes Segura aqui Dança com a mão Vixi, é Já abriu aqui Me empatida Na palco Vai, vai Sai Não, sai Com a mão aqui Mas se bem que você pode Pegar o cabelo Jogar aqui Dá pra continuar Gente Várias vezes E quando você chega Com o figurino Chegou na hora Né Pra te fazer Só tem aquele figurino E tu não gosta do figurino Aí só tem ele, gente Aí tu entra Com uma cara Tipo assim Aí você faz aquele Né Aquele tratamento psicológico Você e a roupa E diz assim Não Eu sou mais importante Que a roupa E aí vai com a roupa Aí vou eu Com a roupa Mesmo Você tá odiando Aquela roupa Você tá achando aquela coisa A pior coisa do mundo Mas não foi você que desenhou Você que experimentou Ah, quando chega alguém É que às vezes Não, às vezes você diz Ah, eu quero uma roupa Assim, assim, assim Assado Só que a pessoa não entendeu Entendi E aí quando chegou Vai ter que ir com aquela Meu Você guarda todos os seus figurinos É verdade isso? Guardo Você guarda todos os seus figurinos Porque tem muita pedra ali Um desvarófito E muita coisa Você diz Se o bandido for Pra sua casa Ele não vai no copo Ele vai no seu guarda-roupa Eu me apego muito Sabe Nessas roupas Né É muito, muito de mim É assim Muito eu Nas roupas Mas assim O acervo todo Da Calypso Eu doei Toda a gente Pra aceder Ah, e aí eles conseguem vender Fazer dinheiro Que legal Bom, gente Agora eu vou tirar Vou ficar um pouco mais sério É que ele tá aguentando E tem o cheiro disso aqui Gente, a Inis tá Tá comendo aqui Tá muito, muito descabelado Deixa a gente Ai, gente Olha só A Jaira botando a mão em mim Não vou lavar esse cabelo Nunca mais Você já conhece o SportBun? A sua nova fonte Com as notícias mais quentes Do universo esportivo E novidades Dos seus atletas preferidos Acesse EsporteBus.uol.com.br E siga Arroba EsporteBus.br No Instagram E no Twitter Vem fazer parte Desse time Desse time Persimência A homenage A A A A A A A A A B A